Na noite desta segunda-feira, em um trabalho conjunto com os agentes da penitenciária, a Polícia Civil detectou uma movimentação suspeita e acabou prendendo dois indivíduos, um menor de 17 anos e a Dalton Lúcio de Almeida, de 36 anos. Eles estavam escondidos próximo ao presídio com uma garruxa e dois fios de luz, onde foram colados com fita isolante, cinco celulares, cabos USBs, carregadores de bateria e vários tabletes de maconha. Segundo a polícia, o material seria entregue a dois presos, Gilbert Patrick e Jonathan Henrique, conhecido como modelo. Nós recebemos uma requisição do Poder Judiciário após a entrada de drogas e celulares no presídio, como é de conhecimento de todos vocês, que inclusive houve até uma ousadia dos autores de atirarem contra os agentes penitenciários. E após essa requisição, a gente da equipe da Delegacia de Tráfico de Drogas, Adjunto de Tráfico de Drogas, começamos uma investigação e os investigadores na rua começaram a levantar os possíveis autores que estariam entrando com essas drogas. E aí passou-se a fazer várias campanas próximas ao presídio e na data de hoje nós tivemos notícia de que eles iriam entrar com drogas, tentar jogar drogas e celulares lá. E aí fizemos contato com os colegas agentes penitenciários, informando que a gente estaria lá para eles também nos darem apoio, tendo visto que eles conhecem melhor a área lá. E aí com essa formação conjunta entre Polícia Civil e os agentes, a gente ficou fazendo a campana e em um dado momento um veículo, que a gente infelizmente ainda não conseguiu ver quem era o motorista, deixou um adolescente e o maior investigado aí, Adalto, próximo ao presídio. Da guarita, os agentes conseguiram visualizar que eles estavam escondidos e nos acionaram, que a gente já estava próximo ali no mato, escondido, e aí conseguimos efetuar a prisão do Adalto e a apreensão do menor. Quando da apreensão, a gente localizou uma arma de fogo, que era para a segurança deles, vezes que eles já haviam tentado atirar, já haviam atirado lá contra os agentes, então a arma era para a segurança, e as drogas e aparelhos celulares estavam amarrados, envolvidos em fita isolante e seriam lançados para o interior do presídio. Após a prisão, a gente continuar nesse trabalho investigativo, nós tomamos conhecimento que essas drogas e celulares iriam para dois presos, que é o Gilbert e o Modelo, que são presos já bem conhecidos da região. E aí foi muito importante, que eu acho que a gente agora conseguiu, pelo menos por um tempo, a gente espera colocar fim aí essa entrada de drogas, dessa forma lançando aí ao presídio.